Moradores do Ipiranga reclamam da sujeira na rua Rio Purus. Eles afirmam que os galhos foram podados e deixados em frente às casas. A sujeira atrapalha a vizinhança, que não pode estacionar veículos no local. Ao vivo, Ana Luísa Marques mostra essa situação pra gente no Ipiranga. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. O problema aqui, além desses galhos todos que foram acumulados, também é o lixo que a população foi jogando, um descarte irregular de acúmulo de lixo aqui em cima desses galhos. Eu vou conversar com a Adriana, ela é moradora aqui do Ipiranga, também está indignada com essa situação. Boa noite, Adriana. Quanto tempo está assim? Vai pra dois meses já, que está desse jeito. Liga lá na prefeitura, eles falam que está vindo, que o pedido está já no caminhão, mas nunca aparece. Vai pra dois meses, nós temos criança pequena aqui dentro, está entrando rato, barata pra dentro de casa, as crianças nem podem brincar mais aqui na rua, está feio o negócio aqui, viu? E vocês já entraram em contato com a prefeitura várias vezes? Já temos o protocolo, que nós liga, a vizinha também tem, os vizinhos ligam e não resolve nada. A população está toda aqui reunida, todo mundo indignado com essa situação. Os galhos chegam a quase dois metros de acúmulo por ali. Tem outra moradora aqui também, que o problema dela foram os rendimentos, né? O seu lucro foi cessado por aqui. Ele estava me contando, você vem de lanche? Isso, eu vendo lanche, aí por causa disso eu parei. Eu até passei vergonha aqui, porque estava fazendo o lanche do cliente, o rato subindo, quase beirando a perna da mulher. E você mora aqui bem em frente, isso não é? Fica tudo lixo ali, acumula tudo na porta de casa, fica com cheiro de fezes e não dá para atender os clientes assim. Tem condições. E problemas como hoje, por exemplo, está chovendo, a água parada. Miora ainda, o cheiro entra tudo na sala de casa. Fora o problema de doenças como a dengue. Fica escorpião, dengue, a gente tem medo de tudo, né? E a Gabriele também estava me contando que ela brinca por aqui. E como que está brincar com isso tudo aqui, Gabi? Não tem como brincar, por causa que a gente cai nos galhos, machuca, corta os braços. Aí a gente não tem como brincar, a gente só fica dentro de casa, cai de bicicleta. Muito obrigada, Gabi, pela sua participação. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber sobre esse problema, quando vai ser resolvido o problema desses galhos, olha a altura que está isso daqui. E eles disseram que por conta da greve o serviço está prejudicado, mas assim que for normalizado, vão enviar uma equipe até o local e fazer o reparo. Mas enquanto isso, a população vai ter que esperar, não tem outro jeito. Eu volto com vocês, Anuelo. Ok, Ana, hoje ao vivo do Ipiranga, mostrando a sujeira que está atrapalhando aí os moradores. Até já, Aninha.